Então, Henrique, não dispensa a espalheira. Não é a espalheira que faz você apertar o violino, não. É a sua ideia de que o violino tem que ficar segurado aqui. Põe o violino aqui, relaxa. Põe o violino aqui, encosta. E deixa o violino apoiado em dois pontos. Aqui e aqui. Só está apoiado. Movimenta o corpo. Movimenta o corpo. Movimenta, movimenta. E não contrai, não. Não fica preso, não.